Fala galera do canal My Cars, tudo bem? Meu nome é Thiago e hoje eu vou trazer para vocês novo Jeep Renegade eSport 2022. Eu vou falar para vocês todos os detalhes da versão de entrada do Jeep Renegade 2022. Será que essa é a versão custo-benefício? Vou contar tudo isso para vocês. Pessoal, mais uma coisa, antes de iniciar o vídeo, se vocês forem de Curitiba e região no Paraná, venham aqui na concessionária de diversos automóveis conhecer esse carro, conhecer o novo Jeep Renegade aí. Eles têm aí uma gama muito grande de carros também, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, Mercedes também. Estão bem na concessionária de diversos que eles vão ter um atendimento premium bem diferenciado para vocês. Mas vamos lá pessoal, vamos começar falando aqui da motorização do novo Jeep Renegade. O Renegade eSport 2022 vem equipado já com o novo motor 1.3 turbo de 185 cavalos de potência e 27,5 kg força de torque. Sempre associado a uma transmissão automática de 6 velocidades com conversor de torque. Para você obter pessoal, esse torque máximo aqui no Jeep Renegade Sport, você precisa de cerca de 1.750 RPM. O que realmente pessoal, é acelerar muito pouco, o que vai refletir em economia de combustível com certeza. Pessoal, é um novo motor então turbo finalmente na linha do Jeep Renegade. Esse aqui é o mesmo motor que equipa os irmãos maiores, o Jeep Compass, o Jeep Commander. Então, no Jeep Renegade pessoal, tudo indica que vai fazer muita diferença. Na sequência pessoal, quero lembrar vocês que eu vou fazer um teste bem legal. Eu vou fazer teste de rua com o carro, vou fazer vários vídeos andando aqui com o novo Jeep Renegade. E vou instalar um dispositivo chamado Shift Power, que eu tenho vários vídeos já no canal. Mostrando até no novo Jeep Compass, eu instalei esse Shift Power, que tira o delay, tira o atraso do acelerador. Então, vamos ver a diferença que vai dar aqui no Jeep Renegade. Eu vou instalar e vou trazer esse vídeo para vocês. Acredito que vai ficar bem legal também. Parte de consumo pessoal, continuando aqui bem rapidinho. Na cidade, ele apresenta médias de 7,7 km por litro no etanol e de 11 km por litro na gasolina na cidade. Já na estrada, ele tem médias de 9,1 km por litro no etanol e de 12,8 km por litro na gasolina na estrada. Então, consumo pessoal, melhorou bastante em relação a 1.8 lá aspirado. Bem legal, interessante. Então, não esqueça pessoal, na sequência assista o vídeo que eu vou trazer com o dispositivo Shift Power. Vamos continuar externamente. Externamente, os detalhes aqui realmente também estão bem visíveis. Desde essa versão aqui Sport, que é de entrada, nós já ganhamos então faróis full LED. Olha que legal isso pessoal. Finalmente, essa atualização já desde a versão de entrada com faróis full LED. O refletor também mudou a disposição, quando você liga ele está bem legal. O pisca fica aqui nessa argola, então ele reflete aqui. Essa aqui é a luz diurna e o pisca também acende em laranja nela. Bem legal essa diferenciação. Você vê também outro detalhe. Em relação ao 2021, lá desde que nós tínhamos o farol full LED, que não na versão de entrada, né? Nós não tínhamos na Sport, era farol convencional. Mas aqui nas novas, até essa disposição do LED, ele ficou menor aqui, né? Esse corte do arco aqui, né? Então, ele está um pouquinho diferenciado também esses detalhes. Para-choque pessoal, é um novo. Já mudou aqui no Sport 2022. Esse para-choque é outro, né? Mudou o desenho. Eu vou fazer na sequência, pessoal, um comparativo do Sport 2022 ao lado do Longitude 2022. Também para vocês verem a diferença entre as duas versões de entrada aqui do Jeep Renegade. Mas voltando, o para-choque então mudou. Está um desenho novo, né? A gente vê. Nessa versão Sport não temos farol de neblina. Mas já é possível instalar, pessoal, os concessionários. Aqui a Diversa Automóvel já tem o farol de neblina e uma opção para vocês instalarem. Por cerca de R$ 1.600,00 para fazer a instalação. É farol também em LED aqui. Eles já estão instalando bem legal, né? Outro detalhe, pessoal, aqui na frente. A grade então mudou. Ela está... Essas aletas aqui, elas estão um pouquinho menores, né? Em relação ao 2021. Nesse caso aqui, a Sport versão de entrada era toda escurecida. Olha esses detalhes aqui no para-choque que eles fizeram. Também acompanhando os filetes aqui da grade. Que legal, né? Olha aqui os cuidados, né? Bem diferenciado. Emblema Jeep é cromado. Isso aqui é igual. Pisca, pessoal. Não temos mais o pisca que nós tínhamos aqui, lembra? No para-choque dianteiro. Agora o pisca, como eu falei para vocês, está no farol principal. Ele pisca aqui em laranjado. Então tiraram o pisca que tinha aqui em cima. E nessa versão não temos o farol de LED. Continuando na lateral, pessoal. Aqui. Rodas. São rodas de liga leve desde a versão de entrada. Porém, aqui são rodas Aro 17. Perfil. 215-60R17. Então na esporte de entrada, rodas de liga leve Aro 17. Um desenho simples, né? Aqui. Espelhos retrovisores também. Temos esse novo acabamento aqui nas capas. Eles mudaram, né? O pisca está aqui. Porém, esse desenho aqui é novo nos espelhos retrovisores. Jeep Renegade. Agora aqui, pessoal. Nós ganhamos essas escritas individuais com as letras. Não é aquela escrita inteira que tinha na versão 2021. Isso aqui também é diferenciado bem legal. Cromado. Aqui na lateral. Continuando com os mesmos acabamentos. Claro que na versão de entrada não vai ter chave presencial. Nem na longitude não tem. No comparativo, vou mostrar isso para vocês. Na lateral. Continuamos. Temos o rack de teto já de séria desde a versão de entrada de esporte. Bem legal. Lanternas, pessoal. Já são todas em LED com esse desenho novo. Está bem diferenciada, né? Muito bonita essa lanterna nova. Do lado esquerdo, o badge. T270 indicando o torque do motor que é de 27,5 kgf. Do outro lado, a escrita esporte. Jeep centralizado. Câmera de ré. Nós já temos desde a versão esporte de entrada. Porém, uma falha que nós não temos aqui. Não temos sensor de estacionamento traseiro na versão esporte de entrada, né? Uma pena. Vou mostrar aqui para vocês mais um detalhe do porta-malas. Porta-malas, pessoal. 385 litros de capacidade de carga. Como eu falei lá no outro comparativo, lá nos vídeos que eu tenho mostrando o longitude do novo Renegade. A Jeep aumentou de uma forma misteriosa. Isso aqui, como eu falei. Eles mudaram a forma de aferir. E agora são 385 litros. Antes era 320 litros. Porém, pessoal. É o mesmo porta-malas. Nada alterou. Eles só mudaram a forma de aferir e ganharam essa litragem a mais, né? Como eu brinquei nos outros vídeos, somebody love, né, pessoal? Um somebody love geral na gente aí. Mas é isso aí. O step emergencial, como eu falei e mostrei aqui para vocês bem rapidinho. Você trabalha isso aqui também. Você consegue aumentar esse espacinho aqui um pouco descendo ele aqui, né? Ele trabalha isso aqui. Você pode deixar mais baixo aqui. O tapete está atrapalhando um pouquinho, né? Mas isso aqui trabalha. Deixa eu só voltar aqui. Vamos continuar internamente. Parte traseira aqui, então. Nível de acabamento super bom. Essa parte superior é um plástico rígido, mas é um material muito bom aqui no nível de acabamento. Os bancos todos em tecido aqui na versão Sport. Porém, está muito bom. Esse nível de acabamento, pessoal, está muito legal mesmo. Vale a pena a gente citar isso aqui e destacar que realmente o nível de acabamento está bem interessante aqui dentro. O teto é claro sempre em todas as versões aqui. Uma saídinha USB aqui no meio. O espaço todo já conhece. Nada alterou aqui o espaço para as pernas e o interior. É bem limitado, pessoal. O espaço é pequeno aqui internamente na parte traseira do Jeep Renegade. Então, duas pessoas, dois adultos comportam super bem. Mas se tiver um terceiro já seria muito complicado. Nós temos o túnel ainda ali no meio. Então, parte de acabamento traseiro seria isso. Vamos ver aqui na frente rapidinho. Entrando aqui, claro que chave presencial nós não vamos ter. Nível de acabamento aqui já melhora um pouquinho na parte dianteira. Você já tem esse nível um pouco superior aqui, esse nível de acabamento. Mas é assim, é a versão de Sport. Nada demais, pessoal. Subida dos vidros automática. Regulagem de espelho e retrovisor é elétrica aqui na versão de Sport. Mas não existem rebatimentos. Continuando. Regulagem dos vidros do banco é manual. Mas, que nem eu falei, olha que legal que está esse nível de acabamento desses bancos. Mesmo sendo tecido, pessoal, está muito confortável. Ele te abraça o banco, está bem interessante. Aqui nós temos essas costuras em branco também diferenciadas. Olha aqui esse volante novo. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Rapidinho mostrar a chave para vocês. Chave comum. Exatamente a mesma chave que nós temos no modelo 2021. Canivete normal. Com abertura, fechamento, abertura do porta-malas. E aquela luzinha ali para você achar o carro em estacionamento. E tudo mais. Porque ele acende a luz e buzina. Então, vamos colocar aqui. Vamos ligar ela aqui bem rapidinho. Olha lá. Ao ligar, pessoal, versão de Sport. A versão de entrada Sport. É claro que vai ser um painel normal. Aqui, né? Nada diferenciado. Um painelzinho ali de 3,5 polegadas digital. É exatamente o mesmo que nós já tínhamos lá nos modelos anteriores. Volante, pessoal, já é um novo. Olha isso aqui que legal. Já ganhamos essa atualização. O mesmo volante lá do novo Compass. E isso aqui é muito bom, hein? Esse nível de acabamento do volante, Para você pegar nesse volante, é muito mais gostoso. É mais moderno. Os comandos aqui do painel. Do outro lado, piloto automático, controlador. Muito legal, né? É claro que na versão de entrada não temos pedal shifts. Você não vai ter ali as regulagens manuais. Aqui troca de forma manual. Do outro lado aqui são as luzes. Aqui nada mudou em relação ao 2021. Os comandinhos e luzes. Mas o volante já te dá um ar, assim, muito superior. Ah, e o connect aqui, pessoal? É de 7 polegadas apenas. Na versão de esporte de entrada. Não é a 8.4, então é de 7. Temos já nela câmera de ré. Olha que legal. Pelo menos na versão esporte de entrada, você já ganha a câmera de ré com linhas direcionais dinâmicas. Isso aqui é muito bom. E mais um detalhe. Zoom. Isso aqui é muito legal, hein? Você tem zoom e dá para ver os obstáculos de uma forma bem próxima. Eu achei isso aqui bem legal. Esse aqui é o connect, pessoal, aqui de 7 polegadas. Já tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Então você pode fazer o pareamento do teu smartphone sem precisar de cabo. Isso aqui é muito legal também. Nível de acabamento, pessoal, como sempre, muito bom. Todo emborrachado. A ar-condicionado, é claro que vai ser simples de uma zona apenas e manual. Isso aqui não tem nada. Não é digital nem nada. Mas também cumpre o papel dele com toda certeza. O espelhinho aqui não é eletrocrômico, né? Versão de entrada. E, que nem eu mostrei para vocês, muito bom esse nível de acabamento. Olha aqui. Claro que aqui continua tudo igual. Seja estacionamento elétrico. Aqui temos o espacinho para pôr algumas coisas. Não tem carregamento por indução nessa versão de entrada. É só a partir da longitude. Mas olha que legal o espacinho para pôr aqui. Deixa eu falar para vocês aqui o que nós ganhamos em termos de segurança. O upgrade foi muito, muito show. Seis airbags de série. Era apenas dois lá no Renegade de entrada 2021. Ganhamos sistema de frenagem automática de emergência. Olha que top, pessoal. O carro já tem o sistema de frenagem automática. Detector de fadiga para o motorista. Olha outro detalhezinho bem interessante. Reconhecimento de placas de trânsito. Agora o carro tem um sistema que reconhece as placas de trânsito. Monitoramento de mudanças de faixa. Então o carro estiver perdendo a faixa ele corrige para você. Te dá alertas e corrige para você de forma automática. Olha o nível de evolução que nós tivemos aqui no novo Jeep Renegade 2022. Se aproximando muito agora ao irmão maior, né? Ao Jeep Compass. Câmera de ré mostrei para vocês aqui que nós já ganhamos também. O que mais que nós ganhamos? Faróis full LED agora nós temos aqui desde a versão esporte de entrada. O rack de teto lá fora. Muito top, hein, pessoal? A evolução foi muito, muito boa mesmo. Preço, pessoal, da versão esporte de entrada. Ela parte de R$ 123.990. Infelizmente, pessoal, já tive a notícia. Nós estamos falando agora em março de 2022. Já tive a notícia que esses preços vão aumentar já na sequência. Os novos preços eu não tenho ainda. Mas provavelmente até eu lançar esse vídeo aqui para vocês já vou ter esses novos preços. Então eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou colocar para vocês na tela para vocês terem os novos preços. Mas, infelizmente, não vai mais ser. R$ 123.990 já vai ter esse acréscimo. Assim como todos sempre acontecem nesses lançamentos de carros, principalmente da Jeep também. Eles sempre aumentam no início a um preço e já na sequência já vem um reajuste de preço. Infelizmente, né? Mas então eu já vou deixar na tela para vocês essa correção. E aí, pessoal, o que acharam aqui da versão do Jeep NG de esporte de entrada? É a versão custo-benefício, na opinião de vocês? Eu achei que ficou muito show, hein? É uma versão com certeza a ser considerada. Achei muito top a versão esporte de entrada. Pessoal, não se esqueça, se for de Curitiba e região, venha aqui na Diversos Automóveis conhecer esse carro. Pessoalmente, eles têm atendimento premium bem diferenciado. Vão te atender com certeza da melhor forma possível. Espero que tenham curtido o vídeo. Na sequência, vem um comparativo completo do novo Sport 2022 versus o Longitude 2022. Por isso, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber esses próximos vídeos. Eu conto com a ajuda de vocês de coração falando. É isso aí, até o próximo vídeo. Fui!